Abertura É uma edição do Brabos Fight Night É uma edição que só Os lutadores iniciantes Aqueles que vão despontar no futuro Então é um total São 17 lutas São 8 lutas no card preliminar K1 e 9 lutas O card principal são lutas de MMA K1 trocação total Só trocação Soco, joelhada E MMA como todo mundo sabe São lutas em pé e lutas no chão São 10 lutas, é isso Diogo? São 8 lutas no card preliminar K1 E 9 lutas de MMA Muito bem, vamos fazer o seguinte Eu vou pedir para o Diogo Daqui a pouco você vai voltar a falar do evento No final de semana, Diogo Mas vamos trazer aqui alguns lutadores Eu gostaria que você apresentasse para o nosso telespectador A galera de um por um A galera que você trouxe aqui para conversar com a gente Ok, trazer aqui primeiro o Joaquim Muitan Joaquim, beleza meu parceiro? Seja bem-vindo, viu? Só que você tem outras atribuições também Não só como lutador de MMA Exatamente Daqui a pouquinho ele vai explicar para a gente Vamos lá Diogo Como é que é a característica dele? O Joaquim ele estreou conosco ano passado Lutou em MMA E aí ele apesar de pouco tempo de treino Só tinha 6 meses de treino Ele mostrou muita disposição E agora ele está retornando Um ano depois Com certeza uma luta muito aguardada Uma luta internacional Porque ele é vizinho da Zelandia Tem jeito de atleta mesmo Lutador mesmo Então é diferenciado já nesse negócio Isso, e ele também carrega No seu histórico Ele é um artista assistente E aí ele vai contar um pouquinho daqui a pouco Sobre a história dele Vamos lá então Conta aí um pouquinho, Manuel Como é que é a tua história Pode falar Eu comecei a viajar Saí da Venezuela Daí comecei a viajar pelo Brasil Fazendo arte na rua Depois disso comecei Descer mais o Brasil Cheguei em Maceió Conheci o professor Drauzio Valentim E seu filho Eric Hansen Lutador também de MMA E comecei a treinar Depois de uns meses Já tinha a luta marcada Com o Bravos Combat A gente fez minha estrela de MMA E por aí foi Começando, começando Fiquei na cidade Fiquei treinando, treinando E um ano depois Estou de volta de novo no autógono Trocação total É, ele curte trocação Então o pessoal gosta muito É uma luta muito aguardada Ele vai lutar contra quem, Diogo? Ele vai lutar contra Gustavo Henrique Que é um estreante É só isso aí, né? Pronto, essa imagem aí O que acontece Sábado agora vai ser pesagem No dia da luta O ano passado quando ele lutou Ele lutou de meia a um Você pode ver o tipo Ele estava bem menor E ele agora vai lutar no peso natural Até 70 quilos Olha E aí é uma diferença visível Ah, isso aqui é a foto Do ano passado dele E agora Ele está mais encorpado Está mais pesado Para poder ir para a categoria E se tiver o cartaz Da luta dele aí Vocês puderem colocar aí Isso aí foi Uma comparação que a gente fez Do ano passado Com esse ano Já que esse ano Ele vai lutar no peso natural Muito bom Muito bom mesmo, cara E assim Dá para perceber já A mudança, inclusive Para ele subir de categoria Nesse caso, né, Diogo? Ele subiu de categoria Nesse caso, né? Ele vai lutar praticamente No peso natural Não vai ter Perder peso Aquela coisa comum Que acontece no MMA profissional, né? Nessa edição A gente vai estrear O pessoal lutando No peso natural E o adversário dele? Fala um pouquinho Do adversário dele O adversário dele é o estreante Ele só tem uma luta E uma derrota Ele perdeu Ele vai lutar contra o estreante Eu procuro sempre Caso a luta justa, né? E aí é um estreante No novo, 20 anos Vai querer mostrar serviço Na luta muito aguardada Vamos ver o que vai acontecer Muito bem, rapaz Eu acho muito legal isso Diogo, vamos aqui Nos despedir momentaneamente Do Manuel Daqui a pouco ele volta para cá Joaquim Joaquim, desculpa O Joaquim volta para cá Manoel Joaquim da Silva Xavier É o quê? É o Tiradentes Tiradentes? É É o Tiradentes, cara É o Tiradentes Tá vendo aí? Nada a ver com a história Joaquim Daqui a pouco você volta, tá? Tira o microfone Não, fica aí Vamos apresentar o outro lutador Vamos lá, Diogo Estamos conversando aqui com o Diogo Brabos Fight Night, não é isso? Isso Próximo evento Sábado agora Lá na G1 Sem treinamento Por trás do Palato Vamos trazer um representante De Boca da Mata Aqui agora para a gente Agora vem o Cosme França Cosme França Que é treinador da equipe Naja Fight, né? Vai ser uma luta Referente a Professor versus professor São dois líderes de equipe É uma luta muito aguardada E aí temos hoje Cosme França Vai mostrar serviço É para eu dar continuidade aqui? Pode continuar E aí Cosme Como é que está Como é que está a sua preparação? Como é que está a sua cabeça? Você que representa Não só Vai representar a sua equipe também Comenta aí um pouco, por favor Já tem mais ou menos Uns três anos Que eu não luto Me preparei bem Tem uns três meses Que eu venho preparando Para essa luta E eu acho que Na minha opinião Estou na minha melhor fase agora De treinamento Principalmente que Eu tive a oportunidade De treinar pelo menos Três meses antes Que nunca tive Geralmente é um mês E quero representar aqui A Naja Fight também E mostrar para os meus alunos Que eu estou preparado também Para essa luta Qual a característica do Diogo Do Cosme nesse caso? Ele também vai para o K1 Ele é do Muay Thai Vai lutar K1 E aí são dois professores De escola de Muay Thai Então com certeza Isso mexe com as equipes Professor versus professor Então eles vão fazer A última luta do card preliminar Do Cosme contra o Giga Vai ser bom esse negócio Vou dizer uma coisa para vocês Estamos conversando aqui Com alguns lutadores E também com o Diogo Cosme, fala um pouquinho Da tua história Como foi que começou A tua paixão pelo Muay Thai Como é que tem sido também O teu trabalho E as atividades Que você desenvolve Lá na cidade de Boca da Mata Por exemplo É, Boca da Mata Boca da Mata Eu saí lá há muito tempo Faz muito tempo Eu saí de Boca da Mata Vim para aqui para Maceió Conheci o Muay Thai Há muito tempo Eu já tenho mais ou menos Uns 19 anos Que pratico Muay Thai E tenho uns 10 anos Que dou aula também Fiz um trabalho comunitário Lá no Graciliano Dei aula para a galera Que não podia pagar Então fiz esse trabalho Tirei atletas da rua Botei hoje em dia Tem que nem um molequinho Que luta Outros que lutam Fiz um trabalho comunitário Depois criei minha própria academia Que é a Naja Fight Graças a Deus Hoje em dia é conhecida Em Alagoas Em Maceió Ou até fora mesmo A gente já fez luta Já lutei lá Sandá Fui campeão de sandá Também aqui Lá lutei no Ceará E quando eu conheci o Muay Thai Eu praticamente me apaixonei Pelo Muay Thai Que é uma arte Que eu já vinha de outra arte Mas quando eu vi o Muay Thai Eu digo Rapaz É isso aí que eu quero fazer E estou praticando até hoje E eu quero fazer essa luta Para talvez ou me aposentar Que já estou numa idade Que não dá mais para estar lutando tanto Que é ruim A gente já estou com 36 anos E deixar para a galera Para o meu filho Para o pessoal que é mais novo Mas quero fazer essa luta E para mim vai ser uma ótima luta Pois é Diogo É importante até dizer Que a organização Ela tem se empenhado muito Para poder garimpar Esses lutadores aqui de Alagoas E até de outros estados Como é que tem sido Esse desafio para vocês? Com certeza O objetivo principal É fazer os lutadores Ganhar uma visibilidade Inclusive a nível nacional Esse é um dos objetivos E aí no meio do caminho A gente encontra também Aqueles lutadores Que não tiveram tanta oportunidade Em suas épocas Como o Cosme Como o Guig E a gente procura Encaixar eles também Para ficar aquele card Entre lutadores iniciantes Aqueles de mais novo Certo Diogo Vamos fazer o seguinte Vamos trazer agora aqui Pedir para o Cosme Esperar um pouquinho Daqui a pouco Nós vamos soltar com eles no plano Mas eu quero pedir Para que o Joaquim Volta para cá Já trouxe o material dele? Está aqui o material dele Vamos falar também Ele é artista sincense Eu acho que isso aí É um atrativo Com certeza Pedir só para o Joaquim O seguinte Joaquim Aqui tem material de quebrar Então cuidado Para quando tu levar Levantar esse negócio aí Pelo amor de Deus Se não eu vou para a rua Se não eu vou para a rua Pedir para o Joaquim Mostrar um pouquinho também Como foi que começou Esse interesse dele Pela arte sincense Que eu acho muito bonita Existe muita coordenação Não é Diogo? Com certeza É uma coisa que eu mesmo sou fã E aí na sequência Se o rapaz Se o rapaz puder passar o cartaz O cartaz das lutas Vamos passar então 10, 12 anos de idade 10, 12 anos Então já tem uma experiência legal E você se apresenta onde? Circo? Como é que é? Eu trabalho agora Estou parando um pouco De trabalhar nas ruas Mas estou trabalhando mais Com eventos particulares Eu estou me profissionalizando mais Na parte da área Da arte sincense E essa é a ideia E crescendo aos poucos Diogo, vamos sair do plano Deixar ele com muito espaço Você vem para cá para o meio Você vai ficar aqui No meio No meio Aqui, tá certo? Beleza? Vamos aqui Deixar o Joaquim à vontade Joaquim, pelo amor de Deus Olha as lâmpadas aqui Pelo amor de Deus Vamos lá deixar o Joaquim Vamos fazer o seguinte Enquanto o Joaquim Vai mostrando a arte dele, José Vamos a um rápido intervalo Na volta nós vamos continuar Conversando com o pessoal Do Bravos Combat Aqui no canal Esporte Tá certo? Vamos lá Um rápido intervalo Voltamos já